Minhas amigas e meus amigos, eu peço desculpas a vocês. Às vezes, por cansaço, por muitas tarefas sendo feitas ao mesmo tempo, eu publico um vídeo que está programado para ir ao ar outro dia. É um caso deste que tem por título a mamata da lei Rouanet, programado, na verdade, para quarta-feira. Só que eu digitei errado e tive que excluí-lo hoje. Vocês verão ele no ar na quarta-feira. Eu peço desculpas e a compreensão de todos. Um abraço. Muito obrigado. Babaca!